Bom dia, boa tarde, boa noite. Beleza galera, tudo bom vocês? Bora para o vídeo? Então vamos agora aí Nossa, o ouro aí Pensa, pessoal, não tem mal, hein? Bom demais Começamos aqui o descarregamento, estamos aqui em Nova Lima Olha o panorama aí Fica aí, então começamos aqui Vamos lá aí Estamos aí já descarregando aqui em Nova Lima O moqueiro tem que ter perícia Por causa da rede de energia pertinho Aí ó Aí tem Descarregando Bom dia, bom dia galera aqui do meu Facebook Bom dia, bom dia Vamos comemorar Passemos de 100 mil seguidores da página aí Do canal do Polacão Muito obrigado a todos vocês aí Que Deus abençoe cada um Já somos mais de 100 mil e 120 seguidores Muito obrigado a vocês todos E nós estamos hoje aqui em Nova Lima Sabe como Sabe como estamos? Estamos aqui ó Descarregando o louro Descarregando aqui em Nova Lima Choveu agora há pouco Agora tá de Solzinho Bem gostoso No clima agradável E nós estamos aqui Eu vim antes por aqui Desci essa serra aqui O morro aqui Desci e vim aqui Encostei E agora Agora eu tô aqui Nós estamos aqui descarregando Essa sonda Isso aqui pessoal Isso aqui é uma sonda É uma sonda de perfuração De sondagem Aí Beleza pessoal Nós estamos aqui Tudo alegre e feliz Porque Somos mais de 100 mil seguidores Agora vamos pra 200 mil Vamos pra 200 mil aí Da página aí Do canal do Polacão Se Deus quiser E eu sei que vocês É demais galera Olha só Que lugar top Gostoso Bom demais Você tá maluco É maravilha Aí ó Estamos aqui Beleza Aqui é a bruta Aqui ó Que pega por furo E o trem desce Aí furando toda a broca Aí ó Direto aqui De Nova Lima Canal do Polacão Pra vocês aí Beleza E Mais uma vez Muito obrigado a vocês aí Por ser Essas pessoas Maravilhosas Que me seguem aqui Se não fosse vocês O canal do Polacão Não era Não era nada Vocês Merecem Todas Palmas do mundo Pra vocês Que Deus abençoe Cada um Tudo de bom galera Galerinha Olha só Calma aí Tá deixando tudo arrumado Daqui a pouquinho Tá zero O louro vazio E nós esperando Pra outro contrato É maravilha É nóis Mano Aí É coisa Show Aí Pessoal Que um A gente vai entrar Com esse caminhão É pro outro Aí ó É assim que funciona O descarregamento Aí ó Aí galerinha Aí ó Tá na luta Aí ó Só no descarrego Show de bola Animais Abrir umas tampas Por causa da afiação Por causa dessa lâmpada Aí nós baixamos as tampas Pra ficar melhor Aí Aí pra poder puxar Tirar ó Tá vendo aí Show de bola Show de bola Aí ó Aí pra não precisar levantar muito Aí Aí já pega e tira Essa é a máquina principal Da sonda Aí ó É a máquina principal Aí Aí se não pegava Se não abrisse as tampas Tinha que levantar muito alto E pegava lá em cima Tá vendo aí ó Aí fica bem melhor Vamos levantando aqui ó Vamos levantando aqui ó Todo cuidado Experiência Pra não dar nada de errado A galera aqui trabalha Tá vendo aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem na rotatória, no canteiro central. E aqui dava a subir para subir para ir embora aqui. Onde eu vim, eu vou voltar. Bacana aqui. É, gurizada. Show, hein? Olha essa vista bonita aí. De Nova Lima. Né, Loro? Você gosta de floresta, né? Não de qualquer farmácia. Você vai aonde, Loro? Não, gurizada. Aí até não senta o trem. Você tá maluco? O Loro velho. Gosto? Direto aqui de Nova Lima. Top, né? E aqui vamos nós. Vamos nós aí, ó. Sentir da Betim. Trânsito. Bora, bora. Tá vendo aí, Loro? Como é que é? O Loro tá até assustadinho, tadinho. Vai embora, né? Bicho, achei um helicóptero ali, ó. Olha lá onde o bicho tá. Você tá doido.